Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Clondemir? Tudo bem! E hoje tem um bolo de abacaxi com coco super simples e fácil de fazer, sem muitas complicações. É o bolo do meu aniversário, um bolo perfeito para comemorar a vida. Quer aprender? Vem comigo! Oba! E se você está chegando agora no canal, aproveita, já se inscreve e ative o sininho, assim vai receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Então bora conferir a receita! Bora começar? Bora começar, Clondemir? Bora lá, pessoal! Então eu tenho aqui um pão de ló de leite quente. Eu tenho a receita no canal e eu já deixei pronto para o vídeo não ficar muito longo. E quem quiser a receita do pão de ló e ainda não viu, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? É só entrar e conferir. Clique em cima. E eu dividi em três partes e eu fiz em uma forma de 20 centímetros de diâmetro por 8 de altura. Agora eu vou preparar os recheios. Então eu começo preparando um brigadeiro de leite ninho. Eu vou colocar aqui na panela uma lata de leite condensado. Meia caixinha de creme de leite, 100 gramas, tá? Tá. E aqui eu tenho cinco colheres de sopa bem cheia de leite em pó. E vou colocar aqui meia colher de sobremesa, bem pouquinho, de manteiga. É só para dar um brilho. E vou levar ao fogo até dar o ponto de brigadeiro. Então eu vou misturar tudo aqui o leite em pó com o creme de leite, o leite condensado e a manteiga com o fogo desligado. Agora eu ligo o fogo e sempre mexendo. Até dar o ponto, depois eu mostro para vocês. Olha, eu troquei de panela que o fundo daquela é muito fino e estava queimando. Então eu peguei uma panela com um fundo mais grosso. Olha, o ponto é quando você passa a espátula e faz esse caminho. Ponto na P. Já deu o ponto. Olha, agora eu transpiro para um prato para esfriar. Agora eu vou cobrir com um plástico filme e vou colocar o plástico em contato com o brigadeiro, para não criar película. E vou reservar e deixar esfriar. Agora eu vou preparar o recheio de coco. Então eu vou colocar aqui o leite condensado. Meia caixa de creme de leite. E 100 gramas de coco ralado. Estou usando em flocos. Olha, eu vou misturar tudo aqui. E aqui eu tenho mais 100 gramas de coco fino. E vou colocar aqui essa meia colher de sobremesa de manteiga. Misturo antes de levar ao fogo. E agora vamos levar para cozinhar até dar o ponto. É o mesmo processo do outro. Vai cozinhar sempre mexendo. Vou trocar a espátula aqui. Já está quase dando ponto. Eu gosto sempre de baixar um pouquinho o fogo, quando começa a dar o ponto, para não queimar. Olha aí, já está fazendo o caminho, né? Que a gente passa a espátula, olha. Fica limpinho. É o caminho da delícia. Olha, eu vou transferir o nosso brigadeiro de coco, né? Tocadinha. E vou cobrir com plástico filme. Olha. Encostando aqui no doce, para não deixar nenhum espaço e não criar película. Os ingredientes da receita eu deixo na descrição do vídeo para vocês. Então eu tenho aqui um abacaxi, que eu cortei em cubos. Tirei aquele miolinho e vou levar para cozinhar. Vou colocar na panela. E vou adicionar três colheres de sopa de açúcar. Aí eu vou deixar ele cozinhar, o açúcar vai derreter, ele vai sorar e a gente depois vai escorrer. Agora eu tenho aqui 300 gramas de nata. Quem não tem nata na cidade, pode usar o chantilly. Esse vai usar uns 200 gramas. A nata são 300 gramas. Eu vou acrescentar aqui duas colheres de açúcar, porque a nata não contém açúcar. Então você pode colocar ou leite condensado ou açúcar. Já o chantilly não precisa, porque ele é adoçado. Olha, a nata não pode passar do ponto aqui, se não vira manteiga. Então tem que tomar cuidado na hora de bater. Olha aí, o ponto é esse aqui, olha. Ponto de pico. O abacaxi está pronto. Eu deixei escorrer, está bem sequinho, olha. Olha, esse aqui é o brigadeiro de leite ninho. Eu deixei esfriando fora da geladeira, em temperatura ambiente. Não pode ficar duro na geladeira, senão você não consegue misturar com o chantilly ou com a nata. Olha, eu vou misturar aqui com a nata. Na forma que eu assei o bolo, eu forrei com um plástico. É plástico comum desses que você usa na cozinha, saquinho plástico. Eu abri um saquinho plástico e coloquei aqui no fundo. Eu venho com a primeira parte do bolo. E aqui eu tenho a calda do abacaxi. Você pode usar a calda de leite condensado, você pode usar o guaraná, pode usar o açúcar, calda de açúcar, como eu preferir. Como o bolo é de abacaxi com coco, eu vou usar a calda de abacaxi. Eu deixo o abacaxi escorrendo na peneira, depois eu misturo com um pouquinho de água filtrada. E venho com o brigadeiro de coco, beijinho de coco. Olha aí, espalhei o recheio de coco. Agora eu venho com o segundo disco de bolo. E novamente com a calda. Agora eu vou fazer uma contenção aqui para o segundo recheio com o doce de coco. E agora o brigadeiro de leite ninho. Olha aí, coloquei o segundo recheio. E agora eu venho com o abacaxi. E agora eu venho com o último disco de bolo. Aqui tem o papel manteiga que eu vou tirar. E vou molhar também com a calda. E agora fechar o bolo aqui, né? Cobrir o bolo aqui. Olha, vou cobrir e agora vou levar à geladeira, tá? É bom fazer sempre de um dia para o outro. Esse processo aqui de prensar. Olha, o bolo gelou. Agora eu vou transferir para o prato e vamos confeitar, né? Vou passar a nata. Ou chantilly, quem for usar o chantilly. Perfeito. Gostei. Agora eu só vou espatular aqui o bolo. E esse bolo não precisa alisar demais, porque eu vou fazer um acabamento com o coco ralado. Espatulei o bolo, agora eu venho com o coco. Olha, eu vou fazendo uns biquinhos de pitanga aqui. Olha, é bem simplesinho. Finalizo o bolo com um pouquinho de coco aqui em cima. E agora chegou a melhor parte. Que é experimentar. Vamos experimentar esse bolo delicioso de aniversário. Oba! Tcharam, tcharam. Olha. Tcharam, tcharam. E o primeiro pedaço vai para vocês. Olha essa delícia. Hum, maravilha, hein? Muito bom. Gostaram, meus amores? Espero que sim. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E não se esqueçam de compartilhar o vídeo. E me sigam lá no Instagram. Arroba Bateu Tá Pronto. Tchau. Tchau. Tchau.